E acelerar. Aprenda, aprenda. Sim, mãe, que bife gostoso. Chocolate. Né? O que vai fazer para diferenciar os dois? Fazer a borda depois do chocolate. A borda é de chocolate. Anda, cara. O que está fazendo? Dormindo no trabalho? Doze. É, estou dormindo. Já te entreguei. Doze maior. É muita loucura lá embaixo? Que como? Está mais fino do que nunca. É a véspera de Natal mais movimentada. Delícia! Pessoal, João. Preciso de um bolo trocante. Tenho dois pedidos para agora e alguns pedidos para entregar daqui a uma hora. Tem que fazer para sair do chão, tá? Vou usar para você saber. Bolo trocante, torta de maçã. Também torta de miocas, tá? Ah, sim. E batata doce. Tá legal? Feijão. Tá. Não, não. Você já sabe, né? Tô. 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 Tô.